A partir do momento que se amplia o trânsito da diversidade, tanto nas ruas quanto nos espaços de tomadas de decisões, as transformações sociais e urbanas acontecem. É quando as cidades começam a se tornar um espaço mais seguro para todas as pessoas. Sabemos que ainda há muito por fazer, por isso nossa mobilização e compartilhamento de experiências se fazem tão necessárias para a construção da cidade e sociedade que precisamos. Uma mulher, quando sai de casa com sua bicicleta, não quer guerra com ninguém. Queremos garantia de poder ir e voltar. Entre ir e voltar, queremos nos distrair, nos divertir, encontrar amigas, amigos, amigas, sem fio-fio, abuso ou assédio. Sem medo, sozinha, acompanhadas com nossas crianças. Queremos expandir nossos limites, sobretudo com o nosso corpo. E queremos também participar das decisões, do planejamento e da execução das políticas públicas. Sabemos que as mulheres negras estão no subsolo da pirâmide social. Elas foram as mais prejudicadas na pandemia. Elas tiveram que continuar o trabalho, mesmo o país estando em isolamento social. Tiveram que largar seus filhos em casa, já que as escolas fecharam e as creches, porque a branquitude não estava disposta a cozinhar e passar, mesmo que fosse para salvar vidas. Essas mulheres eram obrigadas a usar o transporte público superlotado e sujo, e quem não concordava com isso era demitido e seguia a pandemia sem emprego e com fome. O número elevado de pessoas negras que perderam a vida, em especial mulheres negras, é uma evidente consequência do processo histórico de exclusão social que o país tem.